Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um Top CD com as atuais, pra você não parar de dançar. Com as atuais, pra você não parar de dançar. Olha quem chegou, concorrência. Lcar. Lcar. Tangará da Serra, Mato Grosso. Lcar. A diferença, nossa qualidade. Nossa qualidade. Lcar. Peças novas e usadas. Tangará da Serra, Mato Grosso. Elicar. 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 Peças e acessórios, você encontra aqui. Elicar. 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 Mais um Mega CD, para curtir a todo volume. B.J. Iago Bala. Aqui, o grave bate de verdade. Elicar. 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 Peças novas e usadas. Tchau, tchau. L Car, L Car, Tangará da Serra, Mato Grosso. L Car, L Car, L Car, Tangará da Serra, Mato Grosso. L Car, L Car, L Car, L Car, Tangará da Serra, Mato Grosso. L Car, L Car, L Car, L Car, A diferença, Nossa Qualidade. Aqui você tem qualidade e pressão. L Car, L Car, Peças e Acessórios, Tangará da Serra, Mato Grosso. DJ Iago Bala, o fera do som automotivo. Turn up the bass! O som do momento! L Car, L Car, L Car, L Car, Acessórios, Tangará da Serra, Mato Grosso. L Car, 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 L O grave é de assustar Quando, quando toca essa O grave é de assustar Olha como tá tocando Olha como tá espancando Olha como tá tocando LK A diferença Nossa qualidade Tocando Olha como tá espancando Ela só quer quem tem o som Ela só quer o dono do paredão Ela só quer quem tem o som Ela só quer o dono do paredão Ela senta, ela joga Com grave burra, betão Ela senta, ela joga Com grave burra, betão Ela senta, ela joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Com grave burra, betão Ela senta, ela joga Com grave burra, betão Ela senta, ela joga Com grave burra, betão Joga, 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 joga Com grave burra, betão Joga, 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 joga Com grave burra, betão B.J. Iago Bala Aqui o grave bate de verdade Quando, quando toca essa o grave é de assustar Quando, quando toca essa o grave é de assustar Olha como tá tocando, olha como tá espancando 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 Ela só quer quem tem o som, ela só quer o dono paredão Ela só quer quem tem o som, ela só quer o dono paredão Ela senta, ela joga com grave burra, betão Ela senta, ela joga com grave burra, betão Oi, ela senta, ela joga, 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 joga com grave burra, betão Ela senta, ela joga com grave o rabetão Joga, 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 joga com grave o rabetão Joga, 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 joga com grave o rabetão LK, peças e acessórios, Cangará da Serra, Mato Grosso Meu som é muito potente, meu som é muito potente Meu som é muito potente, meu som é muito potente Quando sento dentro, ninguém fica na frente Quando sento dentro, ninguém fica na frente LK, peças novas e usadas Cangará da Serra, Mato Grosso Não adianta chorar, não adianta implorar Não adianta chorar, mexeu com meu som Vai ter que aturar, mexeu com meu som Vai ter que aturar, mexeu com a minha equipe Vai ter que aturar, não adianta chorar Não adianta implorar, não adianta chorar Não adianta implorar, sabe por quê? Meu som é muito potente, meu som é muito potente Meu som é muito potente, potente, potente Meu som é muito potente, meu som é muito potente Meu som é muito potente, é Ai, subi sim, subi sim pra ficar legal, vai DJ Iago Bala O fera do som automotivo Yeah Pra quem gosta do grave, dá frequência mais baixinha Legalizão, vai L-Car, L-Car Tangará da Serra, Mato Grosso What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call that mental freeze When these people talk too much, put that shit in slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean She say that I'm cool, I'm like, yeah that's true I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-D She keep playing me dumb, I'm a player of fun Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like Stancer Falling out in a drought, no flow rain was important DJ Iago Bala Aqui, o grave bate de verdade. E aí E aí Peças e acessórios, você encontra aqui. L-Car. 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 Inferno 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 It's so fun, hell so hot Oh oh L-Car. A diferença, nossa qualidade. Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. L-Car. Peças e acessórios. Tangará da Serra, Mato Grosso. L-Car. Peças e acessórios. L-Car. Peças e acessórios. L-Car. Peças e acessórios. L-Car, peças novas e usadas. Angará da Serra, Mato Grosso. BJ, Iago Bala, aqui sim tem qualidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A diferença é nossa qualidade 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 L-car A diferença é nossa qualidade 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 Tchau, tchau Tchau Mais uma qualidade, vai DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo LK, peças novas e usadas Tangará da Serra, Mato Grosso Passarinho O que só é esse? É o barulho do DJ Tu, quando sua caixota forte Digo aqui na cinta palha é um detalhe, se impressiona com a postura e o sorriso em covarde Então brota voz amiga pra fazer homenagem, ela cavalca por cima e não tem piedade Toma, 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 ela toma, 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 vou deixar só a buceta, gorma, toma Toma, 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 ela toma, 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 de duplo deixou suar a buceta, gorma, toma Toma, 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 vou deixar só a buceta, gorma, toma O mano vendendo, lucrando pra furando com os amigos da boca, bucando as água de bandido, planta foi sofrida, então vamo brindar Ela quer um lance espantido, romance proibida, novinha tá louca, se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Vai calica, quer dar pros amiguinho da boca Vai calica, quer dar pros amiguinho da boca Vai calica, quer dar pros amiguinho da boca BG, Thiago Bala, o fera do som automotivo Passarinho Passarinho O que sou é esse? É o barulho do DJTupo, quando sua caixota forte L-Car L-Car Tangará da Serra, Mato Grosso Bota babaro lá, é caralho Agora o seu, 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 seu O DJ Luque é bolado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Para na frente do DJ Luque, vem fazendo a posição Para na frente do MCG Merck, vem fazendo a posição Vou movimentar, movimentar, movimenta de rabetão Ele자 Move, anda, movimenta, movimento de rabetão Vai, movimento, movimento de rabetão Vai, movimento, movimento, movimento de rabetão Pai, movimento, movimento de rabetão Move, anda, movimenta, movimento Um Becky BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência O que que vê, bebê? Tu já sabe o mais C Veja, veja a prova da mulher É resistência no cacete O que que vê, bebê? Tu já sabe o mais C Veja, veja a prova da mulher É resistência no cacete Trava xereca Trava buzeta lá, trava xereca Trava buzeta lá, trava xereca Trava buzeta lá, trava buzeta Além de sapatada Mais uma qualidade DJ Iago Bala Alô 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 O DJ Luke é bolado Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Alô 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 Para na frente do DJ Luke Bem fazendo a posição Para na frente do MC Gemellis Bem fazendo a posição Movimentar, movimentar Movimenta de rabetão Movimenta, movimenta, movimenta de rapidão Pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência E viram casete, pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cancer E o que que vê, bebê, tu já sabe o macê Hoje a prova da mulher é resistência no cancer Trava a xereca, trava a buzeta lá, trava a xereca Trava a buzeta lá, trava a xereca Trava a buzeta, além de sapagala Não vou botar, não botar, não botar, pode machucar Não vou botar, não botar, não botar, pode machucar Não vou botar, não botar, não botar, pode machucar Peças e acessórios, você encontra aqui, Elikar Se ela vem é eota ela pisca, se ela vem uma pá, ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar cocido, vai Toma vagabunda, pirocada, Dio Toma váma vagabunda Pirocada, Dio Toma váma vagabunda Pirocada, Dio Hoje o ZW vai acabar cocido, vai Toma váma vagabunda Pirocada, Dio Pra conversar, essa brincadeira, você tem que irá preparada Tão no joelhinho, vai de cima, tá com a moda Vai de cima, é um dedo, vai de cima, é um dedo Vai de cima, é um dedo, vai de cima, é um dedo Pra conversar, essa brincadeira, você tem que irá preparada Tão no joelhinho, vai de cima, tá com a moda BJ, Iago Bala, o fera do som automotivo Pode, 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 pode mais do que você A sua, sua amiguinha pode mais do que você A sua, sua amiguinha pode mais do que você Só tem uma coisa pra falar, só tem uma coisa pra dizer A sua, sua amiguinha pode mais do que você Bora, não vai, bora, não vai, bora, não vai, bora, não vai Ela vai trepa no 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 trepa A diferença, nossa qualidade L-Car, peças e acessórios Tangará da Serra, Mato Grosso Tá dançando mais uma cachorro G-G-G-G-G-G-P da ZL Pode, pode vir se envolve Pode vir se envolve Vai ficar de quatro vagas Focada um forte Se solta Se solta na sequência Joga puta Rebola dança com a esposa Se solta Se solta na sequência Joga puta Rebola dança com a esposa Se solta Se solta na sequência Joga puta Rebola dança com a esposa Joga, 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 joga Mais uma qualidade DJ Iago Bala Focada sou pachorra Goste muito de um marrom Quem tá caralho, caralho, tá porra Focada sou pachorra Goste muito de um marrom Focada caralho, caralho, tá porra Que tá caralho, o cara que tá boa Sou safada, sou cachorra Gosto muito de um maluco Tchau, tchau Pô, não tá lançando mais L-Car, peças e acessórios Tangará da Serra, Mato Grosso Isso, aê É disso que ela gosta, fala aí J-C L-Car, peças novas e usadas Tangará da Serra, Mato Grosso Pachorro, pachorro Mais uma do Amém É J-C-O-B Hoje eu tá sem sacada e fone Pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed Diz que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama Tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu E explana pros amigos E explana pros amigos Mas é que ela já fez a pose Tá de boa Já tá registrada Já tá registrada Ela chupando a minha rua Mas é que ela fez a pose Tá de boa Já tá registrada Já chupando a minha rua Já tá registrada Já tá chupando a minha rua Já tá registrada Ela quer que eu grave um vídeo Hoje ela tá malvada Cabelão, boquinha rosa Mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Jambana, cêroca da safado Jambana, cêroca da safado E chibatada! É chiba, 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 chiba O cheiroca da safado E jambana, cêroca da safado Ela cansou de sentar Agora ela quer outra coisa Ela quer descansar A boquinha na minha rola 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 É mais uma doa, né? É J, C, D, U, B, T Vai novinha, só ordinária Fica de quatro, não toma, toma Ui, toma, ui, toma Fica de quatro, não toma, 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 toma Pra não virar, 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 não vir Aê, é disso que ela gosta, fala aí JC no Beat, ela gosta de cachorrada Minha amiga é cachorrona, 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 cachorrona Mais uma do Amém, é JC no Beat Cachorrona, 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 cachorrona Minha amiga é cachorrona Hoje acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar, que eu ali também LK, LK, Tangará da Serra, Mato Grosso Quanto tempo esperar, eu não sei o que vou fazer E aí DJ Fê, Mato Grosso, você lembra? E aí DJ Fê, Mato Grosso, você lembra? Com cara de tarra, eu vou sarrar de blocada Na chota da safada, que tá jogando por aí Com cara de tarra Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo E aí DJ Fê, Mato Grosso, você lembra? E aí DJ Fê, Mato Grosso, você lembra? Com cara de tarra, eu vou sarrar de blocada Na chota da safada, que tá jogando por aí Com cara de tarra Eu tá, só vou te pedir pra te sofrer É penabona para na posição Toma uma ceboa e ele só caga É penabona para na posição Toma uma ceboa e ele só caga Toca, 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 toca É penabona para na posição Toma uma ceboa e ele só caga Toca, 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 toca É penabona para na posição Toma uma ceboa e ele só caga É os sonhos, muitos Claro que quem tá é ele, né mano Peças e acessórios, você encontra aqui Lcar, Lcar TGTN né, moleque é pá Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Patricia vem pro pai Paceta por maluco Patricia vem pro pai Paceta por maluco Eu tava gostado Eu tava gostado Eu tava gostado Nós é o problema Que toda menina gosta Nós é o problema Que toda menina gosta Patricia vem pro pai Paceta por maluco Patricia vem pro pai Paceta por maluco Nós é o problema Que toda menina gosta Claro que quem tá é ele, né mano BG Iago Bala O fera do som automotivo Brincera Patricio vem pro pai Você tá muito maloca. Patrícia, vem pro baile. Você tá muito maloca. superficie tá?" Nós é o problema que toda menina gosta. Nós é um problema que toda menina gosta. Patrícia, vem pro baile. Patrícia, vem pro baile. Mas eu tomo um balão Mas eu vou pôr, mas eu vou pôr, mas eu vou pôr, mas eu vou pôr, mas eu vou pôr